15 a 0 Agora a gente viu ali o Gulbis percebendo que o Montanhese está sentindo problemas físicos. O Gulbis agora vai fazer de tudo para movimentar o espanhol o tempo todo nesse final de jogo. O Montanhese agora sentindo esse problema, ele tem que atacar mais, tem que dominar mais os pontos para o desgaste físico dele ser cada vez menor. 40 a 15 40 a 30 40 a 30 Sentiu ali o joelho, você viu que ele deu uma mancada ali. Olha lá, olha lá. Na hora de bater na bola que ele apoiou, sentiu ali a perna. Bola fora do Montanhese. 40 iguais. O Montanhese parece que nem vai reclamar, nem reclamou da bola, percebeu mesmo que a bola tinha sido fora. Bola fora do Montanhese. Tem a chance da quebra, o Gulbis. Essa bola aí você vê que foi uma bola meio de desespero, né? Foi uma bola completamente fora da hora, né? Isso mostra o que ele está sentindo ali no físico dele. Está indo para bolas desesperadas. Está indo para o gol, o Gulbis. Aí, o game, o Gulbis quebra o saque do Montanhese mais uma vez. Tem 5 a 1 no segundo set, vai sacar para o jogo. Tem 5 a 1 no segundo set. Tem 5 a 1 no segundo set. Deixada com a categoria do Gubis, 15-0. É, o Gubis, como eu havia falado antes, sabe do problema físico do montanhês, sabe que viu que ele precisou sair da quadra, agora a única coisa que ele precisa fazer é mexer o montanhês, né, você viu agora que ele deu uma curta, não precisou nem ser uma curta excepcional, o montanhês nem esboçou a reação. 30-0. Jogou pra fora o montanhês, 30-0. 40-0 tem 3 match points, o Gubis. E aí, vitória de Ernest Gubis, 2-7-0, 7-5, 6-1. Pra cima do Albert Montanhês. Começando com o montanhês, ele que tá sentindo, né, teve que ser atendido, mas não conseguiu resistir. E dessa forma avança o Gubis aí pra segunda rodada do torneio e vai enfrentar o vencedor do jogo entre Mikhail Yuzi da Rússia e Lucas Laco da Eslováquia. Você vê ali que na hora que eles se cumprimentaram, o montanhês tava mostrando ali aonde tinha sido machucado na região da virilha ali. Agora o Gubis mandando as raquetes quebradas, obviamente, pro público, porque as boas, as poucas que ele tem boas ele vai manter pra ele poder continuar jogando o torneio. Mas aquela região ali, voltando, eu tava falando do montanhês, aquela região ali é uma região muito perigosa, né. O Guga teve problema naquela região. O Moia ontem teve um problema, voltando de cirurgia, voltando de... é uma região muito incômoda, né. Mas mérito aí do Gubis, que soube controlar a cabeça, principalmente ali no final do primeiro sete, que o jogo tava mais voltado pro montanhês. Ele conseguiu voltar no jogo ali, segurou, botou umas bolas na quadra e acabou ganhando o sete e o jogo. E aí os números. Uma hora e trinta e seis minutos de partida. Seis exes do Gubis, um do montanhês, uma dupla falta do Gubis e uma do montanhês. Aproveitamento de primeiro saque, 64% do Gubis, 73% do montanhês. Pontos vencidos com o primeiro saque, 70% do Gubis, 58% do montanhês. Com o segundo saque, 67% do Gubis, 31% do montanhês. 23 bolas vencedoras do Gubis e 13% do montanhês.